E olha, a chuva dos últimos dias melhorou o nível do vertedouro da represa de Rio Preto, passando de 3 para 9 centímetros. Apesar de ter chovido 17 milímetros, o SEMAI continua em alerta e mantém o posicionamento sobre a economia de água. A autarquia não descarta um futuro racionamento se a escassez hídrica voltar a ser intensa. Nos dois anos anteriores, houve a necessidade de racionar a distribuição de água para quem é servido pela estação de tratamento do Palácio das Águas. Mesmo com a chuva que caiu, há a expectativa que as altas temperaturas e a falta de chuvas voltem em breve e continuem até os meses de outubro ou novembro. O intervalo entre a última chuva e a dessa semana foi de 50 dias.